Fala aí camada, beleza? Começando mais um vlogão, um videozão que vai ao ar todo domingo às 18 horas, é isso aí, olha onde a gente tá, é no domingo do acelero no hangar race, mano, é isso aí, se você não conhece o Necroforce, o Necroforce é o canal automotivo do YouTube com o conteúdo mais diversificado, é isso aí, cara, ó, tem teste, tem acelero, dica de empresa, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, os acelereiros do hangar, é muita coisa, é vídeo todo santo dia às 18 horas, aí, olha, com a nossa câmera do Nikon gravando, a galera tá chegando aí, ó, é isso aí, a gente vai gerar o nosso conteúdo de costume aí, né, pro vlogão, pros acelereiros do hangar, é isso aí, a gente tá com a nossa pendinha lá, com a nossa área ali, nossa barraquinha montada também, já vou mostrar pra vocês, vamos lá, marcha, nossa semana tá começando no domingo, e vai longe ainda, mano, tem muito chão, tem muita coisa pra gravar nessa semana aí, bora! Cambada aqui é onde nós se instalemos hoje, ó, viemos com a Mariona, a mulher tá lá, mantemos a nossa barraquinha, tem o nosso bagulho de churrasco, de churrasqueira, a galera tá chegando aí, ó, enfim, ali nossa churrasqueira, né, e a nossa tenda, enfim, aproveitei agora pra gravar aqui, porque aqui rola uma sonzeira do caralho, mano, mas é que agora tá na hora do briefing dos pilotos, daí dá uma segurada no som, aproveitei pra gravar, é isso aí, mano, que nem eu falei, de boa, viemos com a Mariona, nossas cadeirinhas de praia, tamo montado, pra passar o dia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.